Agora vamos tratar ainda sobre classificação da memória, os tipos de classificação da memória, mas agora nós estamos tratando das formas de evocação. Das formas de evocação. Ok? Muito bem. Evocação é a recuperação da memória. Então como que nós recuperamos aquilo que nós aprendemos? Podemos ter um reconhecimento espontâneo. Então aqui nós falamos de evocação por reconhecimento. Simplesmente por reconhecimento. É uma forma espontânea que pode ser dada por um estímulo externo ou por um estímulo interno também. Então aqui estímulo externo, com estímulo externo aqui, eu coloquei um cheiro, um som, né? Pode ser um estímulo sonoro, olfativo, tátil, visual ou gustativo. Então de repente você ouve um som, isso te traz uma certa lembrança. No caso aqui vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Vocês estão recebendo um estímulo auditivo, que de alguma forma é reconhecido espontaneamente. Mas ao mesmo tempo, vamos supor que vocês estejam aprendendo alguma coisa comigo. Vamos supor que durante esse tempo todo eu tenha dito alguma coisa nova. Então vocês, de alguma forma, recebem o estímulo auditivo, também o estímulo visual, porque eu estou usando aqui várias telas. E vocês também têm condições de repetir essas ideias depois e fazer com que elas se tornem memórias mais permanentes. E também tem o estímulo interno. De repente você se lembra de alguma coisa. Vamos supor que eu esteja tomando um remédio qualquer, um tratamento médico qualquer. Então, de repente eu olho para o relógio, o relógio está lá meio dia, meio dia é a hora de eu tomar meu remédio. Bom, mas professor, meio dia não foi um estímulo externo? Então, as horas foram um estímulo externo, que em tese não tem nada a ver com o remédio. Mas como, como eu tenho que tomar o remédio às 12 horas, uma coisa se associou à outra. Ou então, pode ser que eu simplesmente, aqui trabalhando com vocês, eu me lembre. Puxa vida, deve estar na hora de tomar o meu remédio. Deixa eu ver que horas são. Ah, faltam 15 minutos para o meio dia. Então daqui a pouco eu tomo. Então, percebem, eu tive uma lembrança, uma lembrança ativada, sabe-se lá porquê. Mas essa lembrança foi ativada e espontaneamente eu lembrei que eu tenho que tomar o remédio. Então isso acontece conosco toda hora. Então, temos essa forma de reconhecimento espontâneo. Outra modalidade de evocação, de recuperação, é esta evocação forçada. Que pode ser feita por uma exigência interna ou por uma exigência externa também. Podemos ter as duas coisas. Vamos supor que, no caso da exigência externa, eu vou ser submetido a uma prova. Eu vou ser submetido a um exame. Tá bem? Então, eu vou ter que lembrar das coisas que estão sendo solicitadas para mim, pelo examinador, pelo professor que está aplicando a prova. Então, é uma exigência externa. No caso da evocação forçada, eu posso tomar o mesmo exemplo do remédio. Eu posso falar assim, puxa vida, eu tenho que tomar o remédio. Poxa, que horas que eu tenho que tomar o remédio? Não estou lembrando que horas que eu tenho que tomar o remédio. Ou então, eu posso ter a seguinte sensação. Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer alguma coisa? O que eu preciso fazer agora? Eu posso olhar para o relógio. Então, eu estou tentando buscar aquilo que eu tenho que fazer agora. Eu olho para o relógio e vejo, ah, são 18 horas. Então, é a hora de tomar o meu remédio. Ou então, eu posso... Estou tentando exemplificar para dar concretude a essa classificação. Eu tenho um compromisso no fim de semana, que é jogar bola com os meus amigos. Então, eu posso chegar no fim de semana e eu tenho que lembrar. Puxa vida, que compromisso que eu tenho hoje. Tenho o batizado do filho da cunhada e tenho o jogo de futebol. Então, eu estou lembrando dos compromissos que eu tenho. Estou buscando os meus compromissos no meu fim de semana. Então, eu estou forçando. Estou procurando a informação voluntariamente e forçosamente. Depois, nós temos aqui um caso, que é o caso da recuperação automática. Aqui é uma recuperação espontânea, natural. Aqui é uma recuperação que só é possível depois que você tem muito treino. Então, veja só. Eu tenho a impressão que essa minha aula aqui já deu umas 5 horas. Já não deu mais. Tá bem? Então, eu estou utilizando as telas que servem para mim de apoio também. E servem de instrumento didático para ilustrar, para fazer com que vocês aprendam com mais facilidade. Tá bom? Mas, mas, eu não estou lendo nada. Não estou lendo nada. Então, eu tenho um traquejo com a linguagem que eu consigo puxar todas essas palavras quase que de forma automática. Um violonista, um pianista muito virtuose, eles conseguem fazer a mesma coisa. Eles conseguem tocar de forma automática, sem pensar em cada uma das notas, de uma forma muito rápida, com muita técnica, com muito talento. Mas isso exigiu o quê? Exigiu muito, muito, muito treino. Então, todos nós, na grande maioria, somos muito bons na linguagem. Nós passamos, nós começamos a ser treinados a falar desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, todos nós temos um treino, digamos, acima da média com relação à nossa linguagem. Só que, como todo mundo é tão bom quanto todos os outros, não parece que isso seja uma habilidade, digamos, memorável ou algo assim muito fantástico. Mas é, mas é, porque nós temos milhares e milhares e milhares de palavras. Alguns falam que nós memorizamos cerca de 50 até 70 mil palavras. Uma vez eu ouvi essa história de que com 2.500 palavras, 3 mil palavras, nós conseguimos nos comunicar. Mas, muito recentemente, eu ouvi essa, ouvi não, eu li essa informação naquele livro, se não me engano, do Stanislasdeane, os neurônios da leitura, dizendo que nós acumulamos cerca de 50 até 70 mil palavras. É muita coisa. Agora, imagina uma pessoa que fala duas línguas, ou três línguas. Eu leio em português, francês, inglês e espanhol. Leio em quatro línguas. Então, quantas palavras não tem aqui na minha memória? E agora eu estou começando a ler, começando a estudar alemão. Não falo nenhuma dessas línguas muito bem, mas eu consigo ler com bastante facilidade. Então, para ler, eu preciso lembrar disso tudo. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, com cada um de nós que sabe ler e escrever, nós já temos uma memória, um treino muito, muito, muito avançado no que diz respeito ao uso da nossa linguagem. E a recuperação aqui, ela se dá praticamente de forma automática. Alguns usam uma palavra que eu não gosto, que é uma recuperação inconsciente. Eu não gosto da palavra inconsciente, porque, no fundo da minha questão aqui, tudo que eu digo a respeito da memória, está em função das minhas pesquisas sobre a natureza da consciência. Então, eu prefiro não usar a palavra consciente, eu uso a palavra recuperação automática, ou praticamente involuntária. Aqui nós temos um pequeno texto que eu já citei, do Jorge Luiz Borges, Funes, o Memorioso. O texto é maior, muito maior do que isso aqui. Mas, eu só vou mostrar aqui um trechinho, para mostrar para vocês a característica do Funes, que é um personagem do Jorge Luiz Borges, que talvez tenha sido inspirado num paciente do neurocientista Luria, Alexander Luria. Ele teve um paciente, que se eu não me engano se chamava Shvreder, se eu não me engano, era um russo, e ele se lembrava de tudo. Se lembrava de tudo. E o Jorge Luiz Borges criou esse conto, chamado Funes o Memorioso, de uma pessoa que se lembrava de absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Então, olha só. Num rápido olhar, nós percebemos três taças em uma mesa. Nós, normais, comuns normais. Nós, mortais, comuns. Funes percebia todos os brotos e cachos e frutas que se encontravam em uma parreira. Ele sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer do dia 30 de abril de 1882. Ou seja, ele se lembrava das formas das nuvens de todos os dias da sua vida. Desde que ele tivesse olhado para as nuvens. E podia compará-los na lembrança às dobras de um livro em pasta espanhola que só havia olhado uma vez. E as linhas da espuma que um remo levantou no rio negro na véspera da ação de quebrar. Então, olha só. Ele se lembrava das linhas da espuma que um remo levantou num rio. Ou seja, ele conseguia absorver praticamente tudo. Essas lembranças não eram simples. Cada imagem visual estava ligada às sensações musculares, térmicas, etc. Então, é o que chamam de sinestesia. E isso era exatamente o que acontecia com o paciente do Luria. Ele falava que cada coisa que ele olhava e da qual ele se lembrava, esta coisa estava associada a um cheiro, a uma cor, a uma temperatura. Enfim, era um processo sinestésico de interlaçamento das próprias sensações. Então, podia reconstruir todos os sonhos. Todos os entre sonhos. Duas ou três vezes, ele havia reconstruído um dia inteiro. Não havia jamais duvidado, mas cada reconstrução havia requerido um dia inteiro. Então, para ele se lembrar de tudo o que ocorreu num dia, ele gastou um dia. Tá bom? Então, vale a pena ler, porque é uma situação bastante insólita. Então, tem uma passagem no mesmo texto do Funes, do Jorge Luiz Borges, que ele fala do cachorro. Então, ele tinha a lembrança de um cachorro de frente, outra lembrança do mesmo cachorro de lado, outra lembrança do mesmo cachorro por trás. Então, qualquer coisa que ele pegasse e olhasse, pegar esse grampo aqui, ele vai se lembrar de todas as características desse grampo, em todas as posições dele. Então, era uma memória absurda. E isso prejudicava a vida dele. Depois, um outro texto interessante, é o do Marcel Proust. É um texto que eu não li, é um texto gigantesco, em busca do tempo perdido. Mas ele sempre é citado, porque o texto começa com uma lembrança que lhe é provocada quando ele vai comer um doce. Ele chama-se de uma Madalena. A Madalena. Ele vai comer aquele doce, e naquele momento, todas as memórias dele começam a ser ativadas, e a partir dali, ele escreve o seu texto. Mas é um texto que eu... Isso que eu estou dizendo é apenas uma citação indireta, porque eu não li o livro do Proust. Muito bem. Agora nós vamos para mais um tipo de classificação na memória, que é a classificação por conteúdo. Ah, professor, mas você está colocando formas de evocação, mas não está colocando aqui formas de apreensão. Ou seja, você está colocando as formas de retirada, mas não está colocando as formas de entrada. De fato. De fato. Eu vou colocar isso também. Mas nós já vimos isso. Nós já vimos isso quando nós falamos que nós aprendemos por meio dos sentidos. Nós aprendemos por meio dos sentidos. Então, quando eu coloquei para você aqui o filminho, o videozinho do olfato, da audição e da visão, então aquilo ali são as formas de apreensão. Mas eu deveria ter formalizado aqui e não formalizei, mas vou colocar para a próxima apresentação. Muito bem. Agora nós vamos para o conteúdo. Para o conteúdo. E aqui é que os grandes aí, o Wendel Tuvig, o próprio Alan Badley, dividem o conteúdo em conteúdo explícito e conteúdo implícito. Como eu já disse lá atrás. Só que a questão do conteúdo é apresentada como uma fragmentação, uma divisão, uma ramificação da memória de longo prazo. E eu posso ter uma memória explícita ou implícita de uma memória de curto prazo. Que seja de curto prazo. Eu posso ter uma memória explícita ou implícita que seja de uma duração quase que imediata. Então, que essa divisão seja única e exclusivamente de uma memória de longo prazo, isso não me parece pertinente. Eu acho que escapou aí a esses autores, que são grandes autores, que estão com todo respeito a eles. Eu acho que isso escapou a esses autores. Então, olha lá. Eles falam de memória episódica, eles falam de memória semântica, eles falam de memória autobiográfica, falam de memória procedural. Mas todas essas memórias aqui, elas estão dentro do conteúdo de longo prazo. Todos esses conteúdos aqui estão dentro da memória de longo prazo. Eu posso ter uma memória episódica de curtíssimo prazo, imediata, ou curto prazo, ou longo prazo. Todas elas, todos esses conteúdos, podem, portanto, ter aqueles três patamares, aqueles três níveis de duração. Por isso que eu acho que ali tem uma certa confusão naquele modelo de classificação. Então, em termos de conteúdo, nós temos uma memória episódica, que é a memória do que aconteceu conosco hoje, por exemplo. Hoje eu fui empinar pipa com o meu filho. Hoje eu fui ao médico. Hoje eu almocei. Ótimo, hoje eu almocei. Lembro o meu almoço de hoje. Mas eu não me lembro que eu almocei na terça-feira da semana passada. Não me lembro, não tenho a mínima ideia do que eu almocei na terça-feira da semana passada. Não tem como lembrar. Foi um episódio e foi embora. Foi um episódio que se perdeu no próprio dia. Não tem relevância nenhuma isso. Agora, muito bem, a memória semântica é a memória daquelas coisas que nos são contadas, ou que nós aprendemos, ou que nós lemos de forma indireta. Ou seja, não foi vivido. Então, eu não vivi, por exemplo, a Revolução Francesa. Eu não vivi, não experimentei, eu não estava presente no dia da independência do Brasil. Não estava aqui. Não estava, não era nem nascido. Mas eu sei que esse dia ocorreu. Por quê? Porque eu li, porque eu aprendi na escola. Então, é uma memória que os autores chamam de memória semântica. Eu tenho aqui algumas questões com relação a isso, mas eu não vou, não vou, isso aqui, já mais, mais, muito detalhe. Então, a gente vai, a gente vai, digamos, permanecer, a gente vai permanecer com esse aspecto da memória semântica. Porque, de alguma forma, de alguma forma, tudo que eu sei, tudo que eu sei, ainda que eu não tenha vivido, né, eu aprendi num dia qualquer. Como eu disse aqui com o meu caderninho. tudo que está aqui eu sei até hoje, mas eu não me lembro dos dias. Então, houve o episódio, né, no qual eu aprendi isso aqui, houve vários episódios, eu fui vários dias na escola, taguei, 16 de abril de 1976. Então, o que eu aprendi no dia 16 de abril de 1976, eu sei, até hoje. Tá? Mas, mas eu não me lembro de nada desse dia. Absolutamente nada. Então, é... A memória semântica eu aprendi dentro de um episódio. Episódio este do qual eu não lembro. Tá claro? Pois bem, depois temos a memória autobiográfica, que são as memórias minhas. E que também podem ser episódicas ou semânticas. Porque, vejam só, eu não lembro a hora que eu nasci. Mas, na minha certidão de nascimento, está escrito 21 horas e 5 minutos. Tá? Eu não lembro o dia, mas eu estava lá. Não lembro o dia do meu nascimento, mas eu estava lá. E meus pais têm algumas histórias sobre o dia do meu nascimento. Tá? Então, essas memórias, o conteúdo delas é um conteúdo especial pra mim, porque é um conteúdo... É um conteúdo que diz respeito a mim. Tá? Mas, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista celular, bioquímico, que eu saiba que eu tenha nascido no dia 28 de dezembro, de 1968, não é nada diferente de saber que o meu irmão nasceu no dia... Vou inventar aqui, tá bom? No dia 15 de outubro de 1972. Do ponto de vista neurológico, do ponto de vista bioquímico, essas memórias são idênticas. A formação delas deve ser idêntica. Uma pode estar aqui, outra pode estar um pouquinho mais pra lá, mas... Mas... Uma diz respeito a mim, outra diz respeito ao meu irmão. Tá claro? Então, o que eu quero dizer é que talvez essa distinção entre memória autobiográfica, episódica, semântica, ela seja uma distinção muito superficial, ou pouco relevante. Porque, no fim das contas, todos os conteúdos que eu tenho, eles são conteúdos que... Eles são conteúdos cujo referente é uma conexão sináptica. É uma conexão entre neurônios. É uma conexão que faz parte de uma rede de neurônios. Em outras palavras, eu poderia falar que, a partir do aspecto celular ou molecular, muito provavelmente essas memórias se nivelam ou se equiparam. Ou seja, do ponto de vista da estrutura, elas seriam... Elas teriam a mesma natureza. Agora, o que é que faz com que uma determinada estrutura faça com que eu lembre do vermelho e outra determinada estrutura faça com que eu lembre do dó maior? Aí é um problema que os neurocientistas ainda não deram conta. Tá bom? Depois nós temos aqui a memória de procedimentos, a memória procedural, a memória motora. Então, é aquilo que nos permite andar de bicicleta, andar com os dois pés, dar cambalhotas, dirigir um carro também, e também falar. Porque, como eu falei, como eu já mostrei aqui para vocês, aquilo que nós evocamos para o meio do corpo inclui a linguagem. Mostrei aqui o Stephen Hawking, mostrei aqui o Balbi, aquele francês editor da revista L, que sofreu um acidente de carro e ficou totalmente imobilizado. Mostrei o Stephen Hawking, que ficou totalmente imobilizado com a sua esclerose lateral amiotrófica. Tá bom? Então, a nossa memória linguística, a nossa memória linguística, ela também é uma memória motora. Eu coloquei as duas aqui encavaladas, porque ela também é uma memória motora. Mas, ela tem vários outros aspectos. Ou seja, coloquei ali que a memória linguística, portanto, ela também é uma memória procedural. Mas, ela também é uma memória auditiva. Ela também é uma memória auditiva. Então, agora, enquanto eu estou estudando alemão, eu tenho que ouvir o que o aplicativo me diz e tenho que mexer os meus lábios, a minha boca, os meus dentes, a minha língua, de modo que eu consiga, de modo que eu consiga repetir o mesmo som que eu ouvi. Tá? Então, vejam só, a memória procedural, ela é alimentada ou corrigida pela memória auditiva. E aí, nós temos uma alimentando a outra, uma ajudando a outra. Eu ouço e vi que não ficou bom. Então, eu vou repetindo. E o aplicativo, ele até corrige, né? Ele, 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 ele não aceita se eu estiver falando de um jeito errado. Tátil. Temos uma memória, a, a, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa forma de nos comunicarmos, ela também passa, passa pelo aprendizado de gestos, pelo aprendizado da entonação, até mesmo da entonação, né? Se eu falo assim, como vai você? Você não está vendo ponto de enrogação? Você não está vendo ponto de interrogação nenhuma. Eu não falo assim, ó, como vai você? E desenho ponto de interrogação. Você sabe que eu estou perguntando por causa da minha entonação. então eu tenho que aprender em, em, em toar a voz, em, em tonar a voz do jeito correto. Então, os gestos que eu faço, eles ajudam você a entender o que eu estou dizendo. E no caso da Ellen Keller, é muito interessante, quando ela fala na sua, na sua, na sua, na sua biografia, no seu livro, A História de Minha Vida, que as primeiras memórias que ela tem são memórias táteis. Ela começa a pensar, quando ela começa a pensar, ela começa a pensar lembrando-se da linguagem que ela aprendeu por meio do contato manual com a Anne Sullivan, que é a sua professora. Então, a memória linguística também se desdobra em uma memória visual. Afinal de contas, nós precisamos aprender as letras, precisamos aprender as palavras, precisamos aprender várias outras expressões e tudo mais. Depois, nós temos uma memória numérica. Nós temos que lembrar dos números. Pra quê? Pra organizar os dias, pra organizar a nossa vida, pra organizar o tempo. Se você esquecer dos números, você não sabe o dia em que você está, você não sabe que horas são, você não sabe quanto tempo você trabalhou, percebe? E aí nós começamos a... Você não consegue comprar um quilo de feijão, você não consegue caminhar, saber se caminhou 5 ou 10 quilômetros. Então, os números e a nossa capacidade de contar também trazem, eu não coloquei aqui, mas também trazem até mesmo uma memória procedural, porque nós temos que aprender a contar. E aí as memórias vão se entrecruzando. Memória numérica, os números são falados. E quando eu resolvo, por exemplo, uma fórmula, quando eu resolvo um procedimento matemático, eu estou realizando um procedimento de encadeamento de memórias. Então, é um procedimento também que precisa ser aprendido. Pois bem, aqui eu pus numérica e temporal justamente por causa da familiaridade e da necessidade de contarmos o tempo para organizarmos a nossa vida.